A ONG Orquestrando a Vida em Campos está recomeçando e voltando com as atividades. A ONG começa 2023 superando desafios. Uma forte chuva na segunda quinzena de dezembro do ano passado deixou a sede da Orquestrando a Vida alagada. A água chegou a uma altura acima do joelho. Vários instrumentos foram perdidos. As portas das salas tiveram que ser abertas para que a força da água não quebrasse, principalmente as de vidro. Um prejuízo ainda não calculado. Nós vivemos momentos muito difíceis. A Orquestrando a Vida é conhecida por essa persistência de reconstruirmos, de não nos conformarmos. A missão oferece sempre esse futuro à frente. Então a gente nunca desiste. Então nós estamos nessa fase de reconstrução da sede. É muito importante porque nossas crianças precisam dessa sede. Aqui é o Porto Seguro para eles. É onde eles recebem a instrução não somente musical. Então nós estamos aí a todo vapor, dia e noite, recuperando, contando realmente com os amigos mesmo, com essa grande orquestra por detrás, que toca outros instrumentos, que é o do coração, que faz esse ânimo andar nessa reconstrução da Orquestra da Vida. Após os transtornos, a direção da ONG estuda medidas para evitar novos problemas causados por temporais. Nós temos um grande problema aqui das cheias da rua. Então é uma providência que nós estamos tomando, colocando uma comporta melhor no portão que nós já tínhamos, mas realmente não suportou a água. Então nós já estamos, nesse estudo não, o profissional já está planejando e levantando orçamentos para a gente levantar os recursos. Tem também a poda das árvores que acontece nesse momento, que é muito importante porque as árvores acabaram com os ventos e o temporal destruindo toda a parte do telhado. Então, quer dizer, avariou muito o telhado. Então nós estamos nessa poda, que creio que mais de dois dias nós terminamos. E, por último, nós vamos fazer a questão do telhado, que é um grande desafio, mas muito necessário para evitar que nós percamos instrumentos preciosos que estavam lá em cima. A ONG segue em frente e está com vagas abertas para novos alunos com idades entre 7 e 17 anos, que estejam matriculados em escolas públicas. Débora, quando soube da oportunidade, não perdeu tempo. Trouxe o filho de 8 anos para se inscrever. Eu vim logo fazer a inscrição, corri para vir, para não perder essa oportunidade de poder estar inserindo meu filho nesse meio da música, que é um meio muito promissor. Com certeza, ele tem 8 anos, então eu tenho certeza que ele tem um longo futuro na música. E o Davi Luca já escolheu um instrumento que vai tocar. Violino. As inscrições acontecem na sede da entidade, que fica na rua Baronesa da Lagoa Dourada, número 147. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30. Para fazer a inscrição, o responsável pelo candidato deverá trazer comprovante de residência e os documentos de identificação também do aluno. Em seguida, preenche um formulário. A última etapa é uma entrevista com assistentes sociais da entidade. Quando eles chegam aqui, brilhando o olhar, sedentos, e ali nós temos uma reunião com os pais, e na mesma hora, nós, simultaneamente, nós temos uma reunião com os professores, que ali tocam para eles, e eles começam a ter o contato com o instrumento e fazem a escolha do instrumento. A orquestra depende que todos escolham instrumentos variados, né? Então, nós também estimulamos o aluno a fazer também escolhas, apresentamos outras escolhas, que às vezes eles vêm querendo violino e nós apresentamos outros. E assim vai, e é assim um contato maravilhoso que vai acontecer durante esse mês inteiro. Alguém já ouviu falar desse instrumento? Alguém sabe o nome? Violoncelos. Violoncelos. Dá para fazer muita coisa com essa aqui, gente. Essa era a pior.